A Solidão Pássaro ferido Que voou mas tá perdido Sem saber a direção É como mão sem outra mão Pra bater palma Como um Deus que perde a calma Se ninguém pedir perdão A Solidão é como um nome que se esquece Como um homem que envelhece Sem viver o que sonhou É como um trânsito em plena madrugada É o poeta na calçada Que ninguém nunca escutou A Solidão é uma atriz Sem a plateia É a pelha sem colmeia É barco à vela no sertão É a promessa do político Sem ética É a conta aritmética Em que o zero é a solução A Solidão é uma bola sem chuteira É a vizinha fofoqueira Sem vizinhos no portão A Solidão é o rebolado da mulata Quando a festa já tá chato E ninguém quer mais samba A Solidão é quando o tempo vai embora Quando a gente perde a hora E o compasso da canção A Solidão é quando o filme fica bobo Quando a gente perde o jogo Porque alguém fez gol de mão A Solidão é quando o filme fica bobo